O Clash Royale confirmou uma imagem agora mostrando uma ilha, um barco e também deu umas dicas aí sobre guerra de clãs Então agora a gente vai saber tudo que foi revelado pelo próprio jogo e a gente já fica na expectativa O que será que vai acontecer na atualização que sim vai vir neste mês ainda E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, já estamos aqui na minha conta principal e olha o que apareceu, apareceu uma mensagem logo que a gente abre o jogo Já apareceu uma mensagem e é o seguinte, mostra ali ó, clãs, preparem-se, confirmando aí a guerra de clãs galera Mais claro que isso não tem né galera, eu tô aqui no meu iPad, vamos lá, nova atualização em breve Cara, eu diria aí que a atualização realmente vai ser agora segunda-feira Porque hoje é quinta, hoje é quinta-feira, temos quinta, sexta, sábado e domingo, quatro dias antes de segunda-feira Nesses quatro dias o Tim falou que não teríamos umas sneak peeks, mas que ele soltaria algumas coisas E começou agora, quinta-feira, o mês já tá acabando daqui a pouco né galera Então, tudo leva a crer que segunda-feira agora tem atualização no Clash Royale E esta imagem já diz muito galera, vamos lá, vamos ver aqui tudo direitinho Fiquem ligados para mais informações, ou seja, ele vai soltar muito mais coisa ainda Durante os dias, até segunda-feira provavelmente Bom, vamos lá então, cliquei aqui, ok, estou na minha conta, vamos clicar aqui ó Deixa eu até pegar o suporte aqui, que eu uso pra poder colocar o iPad Pra poder ver as informações né, que eles disponibilizam pra gente Então vamos lá, vamos dar uma olhada juntos Ó, eles colocaram uma imagem de uma ilha, uma ilha, como se fosse uma ilha num lugar diferente Um barquinho chegando nessa ilha E esse barco, o que que tem nesse barco, o que que tem nesta ilha Vamos ver, vamos ver agora Aí eles colocam ali, vou deixar aqui meu coração galera Deixa o seu coração pra todo mundo saber que vocês curtiram essa imagem Pra galera começar a dar valor pra todo mundo que tá chegando junto e vendo galera Beleza, vamos lá então, 5.200 pessoas já viram isso no jogo E agora é o seguinte, vamos lá, vamos ver a imagem que aparece agora galera É o seguinte, a imagem que aparece é essa daqui Tem ali o Clash Royale BR, que é a parte brasileira do Clash Royale É um Twitter brasileiro E é o seguinte mano, eles colocaram um barquinho aqui, um barquinho aqui em cima E esta imagem, olha essa imagem aqui, vamos ver de perto agora Essa imagem e vamos tentar entender o que acontece com ela, vamos lá Temos aqui no canto, deixa eu ver até aqui ó, dá pra puxar bastante aqui no canto Bom, tem um barco, um barco aqui do lado, e aí do lado direito aqui embaixo E esse barco aí parece que tá vazio, mas a gente não sabe ainda, a gente não vê a outra parte do barco Pode ser que tenha uma pessoa ali também Não tem muito assim, muitas informações do que pode ter ali neste barco Mas tá valendo, vamos ver agora a parte da ilha Vamos, temos duas partes pra analisar Essa primeira parte que é, é essa parte que tem uma cabaninha, uma casa Não dá pra entender muito bem Ali em cima, aqui em cima, vocês veem a torre, né? Aquele símbolo da torre do Clash Royale Que leva a crer que poderia ser uma torre ali Mas era uma torre mais atrás E na frente ali tem um pedaço ali que a gente não sabe o que é ainda Mas é uma construção com uma torre atrás e um espaço na frente Que a gente não sabe o que é Do lado tem uma cabana e tem várias daquelas árvores que são tradicionais já no Clash Royale Aí temos aqui o lugar onde o barco vai ancorar, que vai parar, né? E aí o caminho ali que me lembra muito, o caminho da... Em frente a essa construção tem um caminho Onde seriam basicamente onde fica as torres no Clash Royale na arena hoje E aí tem o caminho da cabana para aquela parte que parece uma arena Parece uma arena, por que eu falo? Porque tem a pontezinha ali que tá nesse... Nessa imagem aqui tá como pedras, tem uma pedra ali montando uma... Uma ponte, né? E aqui meio que uma arena, né? Não dá pra saber muito bem se é Mas parece realmente uma arena no meio do nado Uma ilha arena, vamos dizer assim Aqui ele vai ancorar, ali tem uma árvore Lembrando que isso aqui é só pela metade essa arena, né? Então não tem muito como saber muitas coisas Mas a gente vai tentando deduzir aí Do outro lado aqui, a gente vê que tem aí uma imagem aqui com duas... Parece que é muros, mas não é muro, né? Na verdade é uma corda que liga um ponto de madeira a outro ponto de madeira Aqui parece que tem uma espada do Bárbaro, ó Aqui tem uma espada do Bárbaro E aqui tem uma parte mostrando algo relacionado à cor azul O que leva a crer que é um lado azul e o outro vermelho Mas a gente não tem a confirmação ainda, né galera? E o porquê que eu falei que era uma ilha arena? Dá pra ver ali que é o formato de uma arena, né? Do que a gente conhece, né? Na horizontal E cara, é muito louco A imagem que a gente já sabia que poderia acontecer Era de passando por ilhas, né? Passando por ilhas, por conta do barco Muita gente deduziu isso E isso pode realmente acontecer Mas a gente vai ter que confirmar aí com o tempo Mas uma coisa é muito legal Isso daqui é muito legal Porque começa aí a dar aquela curiosidade Espertar aquela curiosidade pra todo mundo Que quer saber o que vem na próxima atualização Uma coisa a gente já sabe Vai ter guerra de clãs E essa imagem já começa aí A deixar na mente da gente o que pode acontecer Mas teremos com certeza mais coisas também Bom, vamos ver então uma outra imagem Que eu quero mostrar pra vocês também Então galera A imagem que eu queria mostrar pra vocês É esta aqui Esse é um post do Reddit Vocês estão vendo aí na tela Aqui ó, pra vocês verem E o Clash Royale O perfil do Clash Royale oficial Lá no Discord No Discord do Clash Royale Postou o seguinte Aqui pra gente ver Um CL Uma imagem com Uma Um CL Duas letras CL Uma imagenzinha de um tubarão E na sequência Um A e um N Ou seja C-L-A-N Clã Clã E aí O que acontece Um usuário no Reddit Postou Falando Cara Me fala um pouco mais sobre isso E aí O Clash Royale O perfil oficial do Clash Royale Veio aqui Em meio De vários comentários aqui E colocou Estas outras duas letras W-A Clã W-A E aí um cara Engraçadinho aqui O Goldala123 Colocou R-S E aí ficaria Clã Wars Então mais uma confirmação De que teremos sim Guerra de Clãs Porém Uma coisa que eu achei muito legal E que acho que vocês deveriam ver também Eu vou deixar aqui na descrição Também pra vocês É um vídeo do Flakes O vídeo do Flakes Tá aqui na descrição O link Mas é muito bacana Pra todos vocês Entenderem a situação atual Do Clash Royale Não adianta simplesmente vir com a Guerra de Clãs De qualquer jeito Sem algo bacana Pra gente ganhar E é justamente o que ele falou Isso daí é o pensamento de todo mundo Que conhece e gosta E joga o jogo Então Como eu jogo bastante Eu também concordo com isso E oriento vocês A verem Este vídeo aqui embaixo Porque ele realmente Fala tudo E isso daqui Confirma que vai ter Guerra de Clãs Junto com aquela imagem Aquela imagem no início aqui Aquele aviso Mostrando Clãs Preparem-se Também é outro É outro indício Mostrando que sim Está confirmada A Guerra de Clãs E agora é só esperar aí Provavelmente Não sei se ainda hoje Aparece alguma coisa Mas Amanhã é certeza Que ele vai largar alguma coisa É bem o estilo do Tim Fazer essas largadas De coisas Pra gente procurar Tentar entender o que acontece E aí chegar a algum resultado Então galera Eu recomendo vocês Que não são inscritos no canal Clicar aqui embaixo Se inscrever no canal Deixar o seu like Pra apoiar o Clash Royale Tá precisando demais Cara E é isso aí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Entendido tudo o que eu quis pensar pra vocês Tamo junto galera Comenta aqui embaixo O que você acha dessa atualização Vai ser a atualização Que vai deixar todo mundo maluco de novo Pelo Clash Royale Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E aqui só as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me ticam Vão querer me julgar Vão querer me agravar Vão querer me agravar Vão querer me agravar